Olá, você está no lugar certo, aqui é o canal da Nova Frota. É isso aí galera, esse é o canal de ficção, ciência, fantasia, entretenimento e toda aquela coisa nerd que a gente adora comentar. Então, fique atento ao nosso conteúdo, se inscreva, se inscreva, é pra se inscrever. Toca a campainha, toca a campainha, bota a campainhazinha pra você estar sabendo, curte, compartilha, fale pros amigos, bota no grupo do WhatsApp, estamos aqui, curta a gente.